Olá, está aqui para mais um vídeo, quero mostrar para vocês a goma de tapioca que eu trouxe lá na casa de farinha que a gente foi, ela está aqui do mesmo jeito que ela veio de lá, só tirei da sacolinha e derramei aqui na vasilha, do mesmo jeito que ela veio de lá, ela está aqui, fresquinha, botei na geladeira por alguns dias, porque a falta de tempo é muita, porque a minha vida é um pouco rida aqui na padaria e gravando vídeos e cuidando da minha casa, então é muita coisa para mim, eu acabo, não tenho tempo às vezes de fazer alguns vídeos aqui na padaria que eu gostaria de fazer, mas logo, vou fazer alguns vídeos aqui, vou mostrar para vocês como se faz pão, vou mostrar com rocambole, vou mostrar algumas coisas para vocês aqui na padaria. hoje, vou mostrar para vocês que eu prometi lá no vídeo, que eu ia fazer uma tapioca recheada, então a minha tapioca não vai ter muito rejeio, porque o meu tempo está curtíssimo, eu já estou fazendo isso aqui já para não perder essa goma, porque é um cansaço tremendo, porque eu acordo todo dia muito cedo, passar os pães, de madrugada ainda, e eu trabalho o dia inteirinho, então é bem puxado, e quando eu ainda não estou saindo, para gravar vídeo, então é bem puxado, olha pessoal, quando penera fica bem fininho, aí é só colocar o sal e fazer a tapioca, não tem segredo, e então o recheio que eu vou colocar só vai ser queijo, 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 que não vai dar para fazer charque, fazer outros recheios diferentes que eu poderia estar fazendo aqui com essa tapioca, então só vai ser tapioca recheada com queijo, e tapioca recheada com queijo, para vocês, como vai ficar a tapioca, aqui linda, já toda peneiradinha, agora vamos que eu trouxe lá da casa de carinha, aí pessoal, é só botar na frigideira, mas a tapioca é uma coisa que não tem segredo, se você quer a tapioca pequena, você bota pouco, se você quer grande, você bota muito, é só espalhar assim, ó, aí pega uma colher, e aí dá uma ajeitadinha assim, ela todinha, depois é só fazer assim, a tapioca se ficar dura, é que ela é bem rápida, se ela ficar dura, ela não presta, tem que ser bem rápida, para virar, e aí, ó, mais uma que já ficou pronta, é aqui pessoal, ó, eu só tenho dois recheios, queijo e queijo, queijo de coalho e queijo mussarela, é tudo com queijo, então eu vou rechear essa daqui com mussarela, vou botar aqui assim, e aí não tem mistério, é só enrolar, já rechei essa daqui, ó, com queijo de coalho, tá uma delícia isso aqui, ó, queijo de coalho eu ralei, deixei ele todo raladinho, ó, muito gostoso esse queijo, é uma delícia, porque ele é bem saquinho, bom, agora é a hora da verdade, vamos ver se as tapioca prestaram ou não prestaram, né, só tudo com recheio de queijo, mas tudo bem, tá valendo, vou botar aqui no balcão, agora, o primeiro cliente que chegar, eu vou dar uma tapioca, vou pedir para provar e me dar nota de 0 a 10, aí você vai dizer que a tapioca é boa aí, o tempo está bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou botar um doce, um doce, um doce vocês, foi um doce vocês, aí eu vou botar um doce, aí eu vou botar esse vídeo, tá vendo aí, dá, bota e vamos comer, Tá achando, tá aqui, ó? Tá muito boa. Tá muito boa mesmo? Tá. De 0 a 10? 10. 10? Deixa eu tomar aqui, dá pra ver nele de nele. De 0 a 10, Isaac. Que nota você dá? Nota 10? 5. Aê, muito bem. E a padaria, ó? Boa noite, irmã. Boa noite. O que tem de boa aí hoje? Os pães já estão acabando, mas ainda tem. Oxe, tem a tapioquinha? Tem a tapioquinha, vamos levar? Aqui é o Berleno, minha vizinha aqui da padaria. Oxe, tem novidado da noite, né? Bora, Berleno. Onde é a tapioca? 2 reais, Berleno. É promoção, porque eu trouxe um negócio do vídeo lá. Vai levar? Vou, deu um aí. Quer com recheio de queijo de coalho ou queijo moçarela? Só tem com que recheio, irmã? Queijo de coalho e queijo moçarela. Queijo coalho e queijo moçarela. E aí, você acha melhor? Eita, só que eu acho melhor. Ah, meu Deus. Vou lhe dar aqui desde o carro. Eita, eu tenho que duvidado aqui na padaria. Tá aqui o dinheiro. Aê, pera aí. Vamos provar, né? Vamos provar. Tu quer levar pra casa na sacola pra comer lá ou tu vai ficar aqui? Não, eu posso provar. Pode. 5 centavos. 0 a 10, dá nota. Obrigada. Tá bom mesmo? Dou 10. Ó, pessoal, que bonito. Esses aqui, ó. São os pães de hambúrguer, ó. Que a gente entrega na hambúrgueria. Então, todos os dias a gente tá fazendo esses pães. Tem dia que é mais quantidade, tem dia que é menos quantidade. Geralmente, final de semana, o que é muito. Então, a gente embala pra fazer a entrega. Todo dia. A gente embala tudo. Ele é muito gostoso esse pão. Uma delícia. Vou mostrar umas coisas aqui na padaria, como já tem falado. Eu vou mostrar pra vocês, como é o recheio só esses dias. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tem a ver. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é goiabada E creme de confeiteiro O pessoal ficou uma delícia Esses pãezinhos São bastante clientes esses pães Aqui pessoal, vai ficar bem diferente A gente faz vários tipos de pães A gente tem outros diferentes De manhã faz uns, à tarde faz outros diferentes Vai variar, de manhã a gente faz de um deles E a tarde a gente faz de outro Isso aqui pessoal, bota um pouquinho de creme assim Quando ele assa ele fica um pão bem bonito Fica uma delícia isso aqui Esse aqui é o pão carioca Vou dar um cortezinho nele assim Já isso aqui Isso aqui é o pão folhado Aqui esse pão ele ganhou vários nomes Vários afelidos aqui na padaria Tem gente que chama pão de livro Porque ele fica bem folhadozinho Parece um biscoito secado Tem gente que chama pão de livro Tem gente que chama Olha só Tem vários nomes aqui que vai ser o pessoal É esse pão É um livrinho Parece que é uma delícia esse pão Aí sai aqui, pessoal, com o recife A gente dá dois corpos dela assim, ó Vou passar e ficou assim, ó Aí ela tá Molhada Ó, pessoal, aí ficou assim, ó Aqui é o carioca Esse doce Esse outro aqui ficou assim Aqui, ó Molhada E aqui ficou folhada Vem, Zoe Senta, Zoe, senta 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 Dá a patinha Dá a patinha Toca aqui Toca aqui, Zoe Toca aqui, vai Aê, garota Vai pegar Vai pegar Traz aqui, Zoe Traz a bolinha Dá a bolinha pra mim Taca aqui, Zoe Taca aqui, vai Não, Zoe Taca aqui Taca aqui Dá a patinha Aê, garota Vai pegar Traz a bolinha, Zoe Cadê a bolinha Cadê a bolinha Senta, Zoe Descansa Tá cansada, não é? Pega lá Traz a bolinha pra mim, Zoe Cadê a bolinha, Zoe Eita Aê Senta, Nene Senta Descansa Aê Dá a bolinha, Zoe Desce Desce Senta Senta Fica Fica Agora vai pegar Dá a bolinha pra mim, Zoe Dá a bolinha, vai Aê, garota Senta 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 Não, Zoe Senta Senta Descansa Fica Vai pegar Bom pessoal Esse foi mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like E até o próximo vídeo pessoal